Os projetos Reciclando e Sensibilizando e Reciclando para Educação foram homenageados segunda-feira durante sessão plenária da Câmara Municipal com a entrega de moções de aplauso. A primeira de autoria do vereador Valmir Tasca foi entregue aos organizadores do projeto Reciclando e Sensibilizando, desenvolvido pela Escola Municipal Bairro Planalto, Colégio Estadual Agostinho Pereira, Escola Municipal Juvenal Cardoso em parceria com a cooperativa Cooper Tradição. A professora Heloína Loyola, representante da Escola Municipal Bairro Planalto, disse que a noite era muito especial para a educação e, acima de tudo, para as instituições de ensino. A gente está muito feliz e enobrecido. Agradeço a homenagem, ressaltou a professora. Essa noite é uma noite muito especial para a educação e, acima de tudo, o Tasca para essas três escolas. A gente está muito feliz. E está muito enobrecido. Então, assim, eu quero agradecer aqui de público essa homenagem, Tasca, e dizer, assim, que a gente está muito enobrecido. Eu vou levar isso aqui para a escola. Dizer que o projeto Reciclando e Sensibilizando só é possível porque a gente tem o apoio de vocês. A gente sabe aqui que todos os vereadores, em todos os projetos, em todas as ações da educação, vocês estão sempre apoiando. E o Tasca, sim, um grande companheiro. Muito obrigada por essa homenagem. Quero agradecer também a Cooper Tradição, a pessoa do Sr. Julinho que está aqui. dizer, assim, Sr. Julinho, que o beneficiado direto dessa parceria, dessa ação, são as crianças lá da escola. É a comunidade. Por quê? Com esse projeto desenvolvido, a criança agrega valor, ela cria conceitos e ela adota algumas atitudes positivas em relação ao meio. Então, esse é um projeto, assim, que vem beneficiar muito a comunidade. Dizer, assim, parabenizar por essa consciência que a educação não é só responsabilidade dos educadores, mas sim de toda a sociedade organizada. Muito obrigada e obrigada, Tasca, novamente. A segunda homenagem da autoria do vereador licenciado Luiz Augusto Silva é entregue pela vereadora Maria Anitta Guerra Machado ao Rota de Clube Pato Branco Vila Nova pela realização do projeto Reciclando para Educação. O presidente da entidade, Alex Fabiano, reconheceu a iniciativa do Legislativo, pois valoriza os projetos que estão em desenvolvimento da cidade, os projetos que ampliam a inclusão social, quando comentou a importância da concessão da homenagem ao clube de serviço. É um projeto que nós construímos junto com o Construindo o Saber, que já existe aqui em Pato Branco há muitos anos e que vem fazendo um trabalho muito interessante. Agradeceu, através da Ana Maria Anitta, pelo Guto, por ter indicado isso. Reconhecer essa ação da Câmara de olhar os bons projetos que são feitos na cidade. Pato Branco hoje é uma cidade que tem diversos projetos muito interessantes, que auxilia diretamente o desenvolvimento da cidade. E uma moção de aplauso é importante, principalmente para um clube de serviço, que tem diversos companheiros envolvidos, diversos empresários. Isso motiva ainda mais a ser feitos projetos. Claro que o objetivo, quando a gente faz um projeto, é ajudar as pessoas que estão lá, que são o que precisam. Mas um reconhecimento, ele incentiva. Então, parabéns à Câmara por essa ação, e que possa continuar esse trabalho de parabenizar as boas ações que são feitas em nossa cidade. Isso acho que é bem importante. Agradecer o apoio do Beto nesse projeto. Construindo Saber é um projeto que hoje se destaca na cidade, pelo apoio que tem. E tanto o projeto Construindo Saber, como o Rotary, agora nessa parceria da Mochila Escolar, ela faz um pouquinho do trabalho junto à educação, de auxiliar. O Beto está muito presente nas escolas. Tem professores aqui que são diretores de escola também, sabem, que tem diversos crianças do nosso município que muitas vezes chegam nas escolas com um saquinho de arroz. Já foi visto isso por diversas vezes, por não ter uma mochila escolar. Então, esse projeto veio com esse objetivo de tentar ajudar nesse sentido, de dar uma condição. Nós, muitas vezes, a maioria de nós tem a condição de dar uma mochila escolar de alguma marca, para os nossos filhos, e tem muitas crianças que não têm nem o mínimo. Então, o projeto veio com esse objetivo, e também apoiando na questão ambiental. Para fazer esse projeto, foram 1.100 mochilas escolares, mais em torno de 200 pastas escolares. Foram reciclados mais de 2.000 banners das empresas de Pato Branco e da região. Que é um material que vai, William, para o meio ambiente e que demora muitos anos para acabar. Então, acho que é um projeto importante. E fica a dica, quem sabe, a gente entende que esse é um projeto que talvez o município pudesse dar sequência. O Rotary poderia ajudar, o Construindo Saber também, na busca dos banners. Quem sabe a prefeitura utilizar a estrutura de costura. Esse material todo, hoje a gente buscou empresas para poder realizar ele. Quem sabe transformar isso num projeto municipal, um projeto onde todas as crianças do município tenham a condição de ter uma mochila escolar para levar o seu material.